Dois rapazes e uma jovem foram presos pela equipe da Força Tática na manhã de terça-feira em Rondonópolis. A polícia militar apreendeu um revólver calibre .38 e seis munições do mesmo calibre intactas. Os três possuem passagens pela polícia. Conforme informações repassadas pela polícia militar, os dois jovens detidos possuem ficha criminal extensa. Um deles, inclusive, foi preso na semana passada por porte ilegal de arma de fogo e tráfico ilícito de drogas. A polícia acredita que os três estavam planejando fazer algum roubo na cidade.